I am not alone, no, I'm not alone You're the road that leads right back home Sabem como é que chama isso aqui, ó? Sintonia? A gente tá hoje igualzinho, né? Ó, gente, a gente não combina essa área de preto É o nude do dia O coral, na verdade Mas eu vou abrir essa matéria Gente, tem tanta novidade, tanta novidade Que eu tô morrendo aqui Olha aqui, é esse salto Se não é muito Pedro Toigo É, esse salto tá muito bonito Não, e o que é este sapato, Pedro? Esse sapato eu acho ele lindo E essas peças todas são novas São da coleção nova de verão E ele tá arrasando, né? Eu fico falando, ai, eu acho lindo, eu acho lindo Não, mas eu vou ter que dizer porque Tu dizem, eu endosso Não, porque é isto aqui É, essa sandália, ela fica bem pelada no pé Ela é toda peladona Mas tem coisa mais linda, Pedro Ela fica muito legal E pra aquelas que amam uma rasteirinha Rasteirinha mesmo Olha o que é essa aqui Esse bicão dela é bem enquadrado Parece aqueles bicos novos da Boteca Que eles estão bem enquadradão E fica o dedo bem enquadrado Mas o Pedro sabe que eu acho que o teu trabalho Ele não tem mais comparação com marcas grandes Porque eu acho que tudo já tem a tua assinatura Há muito tempo Mas eu acho que agora mais do que nunca Ai, obrigada Então a gente reconhece o trabalho do Pedro de longe E é isso que diferencia muito o trabalho dele dos outros Essa sandália aqui, ó É linda, eu tô fazendo várias cores novas Essa cor tá linda Mas pode vir em qualquer cor, não? Pode O que que acontece? Eu reduzi um monte a minha cartela de cores Agora, como a gente tem uma fila de espera muito grande Eu tô evitando fazer tanto pedido sob encomenda De cores muito pontuais Porque demora muito Aí, colocar ruim pra cliente Mas se eu estiver disposta a esperar Mas o que que acontece? Não, claro Se estiver disposta a esperar não tem problema Mas a gente tá... Eu tô com muita grade agora de cores Até porque ele se deu conta que mulher é assim, ó Gosta de botar e já levar Já tem que botar É, não, senão espera demais Não, me responda o que que é isso aqui Essa sandália, ela... E olha que legal que ela tá com... Você tá incrível, Pedro Ela tem uma plataforminha Mas que tu não enxerga? Não, ela é super pequena Quase não aparece Ela é super pequena Não, olha o que é isso aqui, gente Não dá pra dizer assim, ó Isso é mais ou menos É tudo maravilhoso O que é essa mule? Tá linda Esse piton metalizado tá muito legal Não, é tanta coisa pra mostrar hoje Essa bota trajetinha aqui que eu amo Ah, não Essa aqui tá incrível Porque eu acho assim, ó Um cuturno desses Bota cuturno É um cuturno Tratorado Não tem idade, né, Pedro? Qualquer pessoa E esse tratorado é um tratorado novo Porque eu tava... Porque assim, o que que acontece? A maioria dos tratorados todo mundo tem Todas as marcas usam Então a gente acabou selecionando um bem grosseiro Que é super difícil de encontrar E eu adorei essa... A vira A vira aqui diferente É, tá nessa cor Tá muito lindo Essa bota é uma bota legal Porque eu misturei piton com chamois Então a gente consegue fazer bastante troca do chamois Daqui a pouco dá pra botar o chamois mostarda Dá pra botar coral verde Ela tá incrível, Pedro Aí essa aqui é uma outra peça que eu me apaixonei Eu achei assim, ó Esses caras Demais Primeiro porque como com essa... É um PVC, não é? Transparente Dá a ideia que tu tá só com isso aqui Parece, na verdade, que é uma... Como é que ele segura no pé? Ele segura super bem Ele... E assim, ó O que que acontece? Parece que é uma múlia Mas fica extremamente feminino Porque fica... E o dedo bem de fora Eu acho lindo o dedo bem aparecendo Eu também sou apaixonada Sabe que eu tenho... Quando eu não... Não tá aparecendo, eu corto O corta, né? Eu já cheguei na casa dela Uma vez que tava ela com... Tava ela recortando o sapato E daí a gente vai finalizar Tem muito mais coisa Mas eu vou finalizar Com essas duas peças aqui Que pra quem tá com viagem marcada Ela é bárbara Isso aqui é bárbara Essa cor nova aqui Eu chamo de mala sheet green Que ela é... Ela é bem... Ela é fosca Ela é uma cor super fosca Ela tem esse efeito mate Mas é um verde meio Não, e olha aqui, ó Essa bolsa é linda também Não, hoje assim, ó Ele me matou um pouquinho Ai, que bom De amor e pelas coisas Que bom É o objetivo Muito lindo E eu tenho certeza Que quem vier aqui E ver essas peças De lançamento do Pedro Vai se apaixonar como eu E claro Que também tem Todas as peças Da coleção Outono e Inverno Porque a gente ainda tem frio Aqui no No Rio Grande do Sul Mas pra quem viaja Isso aqui é um prato cheio É, e o verão também Já tá Já chegou um pouquinho mais cedo Do que eu previa E com essa notícia maravilhosa dele Que agora ele vai ter Muito mais grande Então a gente já sai Com a sacolinha pronta Aqui no Beco da Varão Na Varão de Santo Ângelo Que é um dos lugares Mais nobres de Porto Alegre No coração do Munho de Vento Quase esquina com a Elare Ribeiro É claro que não poderia Estar em outro lugar O Pedro está aí É claro que não é um prato cheio